Atenção, gente! Atenção, senhoras e senhores, a senhora que está em casa, que bom saber que vocês estão aí loucos pra rir, eu sei disso! E quando nós chamamos aqui, a nossa demorou, dá uma olhadinha, olha lá, o nível de audiência tá subindo, tá subindo, olha lá, tá subindo, você quer ver? Ela vai entrar, vem pra cá! A audiência tá praticamente explodindo, né? Explodiu! Explodiu, gente! Explodiu! Ai, demorou, bom dia, gente! Olha lá, olha lá o sinal da audiência, você entrou, tá subindo, tá subindo, e quando ela conta a piada, então, aí não tem pra ninguém, a nossa audiência vai lá em cima, é impressionante! Por isso eu quero, agora, chamar esse talento! Eu vou montar um show de piadas! Fantástico! Fantástico! Mas deixa eu dar a introdução, aí você conta a piada! E agora com vocês, ela, ela é maravilhosa! Um talento incrível, incomparável, demorou e a sua piada! Com piadas maravilhosas, só que ninguém dá risada, né? Eu tenho duas hoje, Marquinhos, deixa eu ver se o Marquinhos vai dar risada, deixa eu ver, olha a cara dele, ela tá vermelha! O Hernandes, tinham dois cavalos, um diálogo entre os cavalos! Cavalo conversando! É, cavalo conversando com o cavalo, falou assim, eu ganhei 50 corridas! Olha! Aí o outro quis se aparecer mais ainda, né? Falou, eu ganhei 80! Aí o outro falou, não, não vou ficar por baixo! Eu ganhei 120 corridas! Nossa! Aí de repente apareceu um cachorrinho, o cachorrinho falou assim, pois eu ganhei 250 corridas! Aí o cavalo olhou pro outro e falou assim, nossa, que coisa estranha, né? Um cachorro falando! E aí? Acabou! A piada acabou? A piada acabou? Gente do céu! Acabou, você gostou, Dodo? Gente, a piada acabou? Aí tem outra, gente! Eu faço tudo aquilo, olha a minha cara de taxa, faço tudo aquilo, coloco você lá em cima, você conta essa piada! Ó, o pessoal não riu porque economizou a risada pra essa próxima piada! Então vai, dá tempo! O Jãozinho, no meio da noite, com muito medo, né, de dormir, bateu lá na porta do quarto do pai dele e falou assim, pai, por favor, me ajuda, tá cheio de mosquitos no meu quarto! Aí o pai dele falou assim, ah, Jãozinho, apaga a luz que eles vão embora! O Jãozinho voltou pro quarto dele, de repente, ele olha assim, apareceu um vagaluno! O Jãozinho saiu correndo de novo! Foi lá na porta do pai e falou assim, pai, por favor, me ajuda, me ajuda! Agora os mosquitos apareceram com lanternas! Isso é bom! Muito bom! Aí eu não... Olha o negócio da audiência lá, deu a... A audiência! A audiência explodiu, gente! Não, não, olha lá! Ah, desligaram a TV! Ah, desligaram a TV! As pessoas desligaram a TV! Baixou a audiência! Baixou! Vamos agora pras fotos, demorou, vamos lá! Antes de mostrar as fotos, eu quero mandar três beijos aqui! Eu quero mandar um beijo pra Maria Maíque, ela tava no Facebook, ela falou assim que hoje é aniversário do Felipe, que é o filhinho dela de um ano! Parabéns, Felipe! Parabéns pro Felipe! O que mais? É, também tem o Cláudio José, o Cláudio José é lá de Aorifama, é meu amigo, ele falou que tá adorando e é fã da demorou! Você é da família! Agora, gente, tem uma fã minha, a Rose de Promissão, a Rose de Promissão também, eu quero mandar um beijo pra ela! Ela é mãe do Rafa do Esporte! Ah, do Rafa do Esporte! Ela falou assim, Rafa, eu sou super fã da demorou e eu queria um programa só dela! Ah, nós vamos pensar nisso aqui! O Marcelo tá entrando aí em foto! A gente vai falar com o Marcelo lá, quem sabe você consegue! E tem mais fotos, agora vamos mostrar, quer dizer, tem a primeira foto, né? Que eu não falei de nenhuma foto ainda, cadê, 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 cadê a foto? Vai lá! Quem quer essa primeira foto aí? A primeira foto, a primeira foto, você sabe de quem é, da Leandra! Da Leandra e da... é a Emily? É, da Leandra e quem mais que tá aí com a Leandra? É a Indra que ficou com a mãe dela, a Leandra, desculpa, a Indra que ficou com a mãe dela e elas são de IEP, gente, da região de Prudente! De Prudente, legal! A gente tem bastante audiência lá, viu, Hernandes? Eu sei disso! Agora tem uma galera que assistiu Bem na Hora todos os dias, é a Cidinha, o pai dela, olha o tanto de gente aí na foto, o pai dela é o seu Catarino e tem as netas, a Nair, a Letícia, a Fernanda, a Júlia e a Lorena. Família bonita, hein? Pereira Barreto, você viu o que foi? Pereira Barreto, grande abraço pra todos aí! Agora tem o Valdir, o Valdir não falou de que cidade que ele é, mas ele pediu pra mandar um beijo pra Dona Dirce, que é a mãe dela, dele e pro irmão também, que é o Valdecir. Tá, e o abraço pro Valdecir e pro irmão dele aí que tá vendo o nosso programa. Agora tem uma pessoa fofíssima. Quem é? Com filtro de cachorrinho. É a Ana Lívia. Ana Lívia, não é uma gracinha? Ela é de Flórida Paulista. É, na Alta Paulista, quem mais? Isso, agora tem uma vovózinha. Olha essa vovó, Hernandes. Não, fofinha, ela mora lá no assentamento Chico Mendes, é a Dona Jerônimo. Dona Jerônimo, obrigado pela audiência, que coisa boa, ela não perde o bem na hora de jeito nenhum, que bom, né? Não perde de jeito nenhum. Beijão pra ela. Beijão pra todo mundo do assentamento. Isso, isso. Bom, agora vamos ver a Daniela e a filha dela, Fernanda. Tá aí a Daniela e a Fernanda. Olha só, elas são de Pereira Barreto. Pereira Barreto, tá sempre vendo a gente. Pereira Barreto tá em alta aqui. Tá em alta aqui no programa. Olha só quem mandou foto pro nosso SBT Zap, diz que morre de rir, tá demorou das piadas. Ai, esse cara é fantástico. Ai, meu Deus do céu. O Rogério, o Rogério, valeu, tá vendo? Ele morre de rir das suas piadas, ótimo. Ainda bem, né? Agora, olha que graça o Cauã, que é de Arassatuba. Cadê o Cauã? Ele é de Arassatuba, tá aqui? Esse é o Cauã. Ah, tá legal, o Rogério do Mandofoto. Esse é o Cauã. Então, olha o Cauã, que é de Arassatuba. Muito legal. Coloca pra gente a Danvini. Olha que nome diferente. Danvini. E a Nicole. Diferente mesmo. São as duas que estão lindas aí. São de Pindorama. Pindorama. A Franciele e a mamãe Neuza. Também estão aqui. Ó, coraçãozinho. Elas parecem irmãs, né? Não é? Parece irmãs, verdade. E tem mais uma que é do Rogerinho e da Juliene da Band FM. 96.9. Sacanagem. Que sacanagem, hein, Hernandes? É o primeiro a reclamar quando eu coloco alguma foto da minha família aqui. Por que da minha família? Quem que é a Juliene? Minha filha. Ué, eu não posso mostrar? Ah, não. Eu também tenho família. É só você que tem família? Tudo errado. Você quer ver que ela vem com a família dela? Briga, briga. Já é assim? Já é assim, gente? Coloca a foto do meu primo aí, o Elton. Olha lá. Pronto. O Elton, ele é de americana, tá fazendo aniversário hoje. Randa um parabéns pra ele. É isso? Parabéns de tudo. O que que ele é seu? Primo? Primo também. Você colocou sua filha? Por isso que essa audiência nossa é fantástica. Gente, tá tudo errado isso. Porque a nossa família vê a gente. Não é? Briga, 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 briga. Pelo menos a família assiste. A família vê a gente. Isso que é legal. Ai, gente. E agora? Fala do seu look. Ah, deixa eu te falar. Tá bombando a votação do look lá no Facebook. Obrigada. Eu votei. Com todos que estão votando. O Marcelo também. E continua, viu, gente? Até amanhã a votação. Na sexta-feira eu vou colocar o look mais votado. Mais votado. Os dois meninos aqui, o nosso. Dedé e Dodô, o que vocês escolhem aqui? Qual? O três também, o vestido? O três. E você? O dois? O Marquinhos é o dois. Esse look do meio aqui, do vestido. Você tem três votos aqui no estúdio. Só aqui no estúdio. Tá. Eu não posso falar o mesmo. Três. Três votos aqui no estúdio. Então amanhã, sexta-feira. Olha só. Sexta-feira você vai vir com o look que vai ser escolhido aí. Muito legal. Não é? Que bom. Vamos continuar chamando a família para ver lá. Pelo menos a família. A audiência sobe pra caramba. Eu não posso falar. Obrigado.